Eu quero saber se quando você tá no trânsito de São Paulo, você tem vontade de gritar e falar Eu não aguento mais essa cidade. Você já tá nesse grau, nesse nível? Então faz o seguinte, é com você que eu vou conversar. Japi Eco Village, pra quem tá cansado do Corre Corre São Paulo, pra quem tá um pouco estressado, quer morar aqui próximo, mantendo a estrutura em São Paulo, ou até mesmo morar numa cidade como Jundiaí, Japi Eco Village, que eu estou te trazendo. Lançamento, é isso? Lançamento. Bom, Jundiaí você já conhece essa cidade? Tudo que você precisa. Há 30 minutos de São Paulo, e você tem hospitais, escolas, shoppings, toda a infraestrutura cidade grande. Agora, Japi Eco Village, é um condomínio fechado com casas de três dormitórios, uma suíte com closet, um bom quintal, duas vagas de garagem, 119 metros quadrados de área construída, não é isso? E tudo isso pra você, dentro, por isso que tem o Japi Eco Village, isso tem o Japi no nome, próxima reserva ecológica da Serra do Japi. 44 mil metros quadrados de área verde dentro do condomínio. Que legal demais, né? Lagos, com trilhas. Com tudo que o pessoal precisa. E a ideia do Japi realmente é fantástica, porque eles tiveram uma infraestrutura, eles estão montando uma infraestrutura de lazer completíssimo pra você. Então você tem a piscina semiolímpica, a sauna, você tem vestiário, trilha de ocupe natural, quadro de tênis, quadro de squash, duas quadras poliesportivas, sala ginástica, piscina de skate. Pra criançada até 10 anos, tem duas piscinas, tem playground, além disso tem uma creche, tudo que você precisa. É como se você tivesse um clube dentro do próprio condomínio, como se você tivesse um próprio parque, porque realmente é uma área lindíssima. Agora, preste atenção, casas entregues em 12 meses, como é que tá fazendo? Entrada? Entrada de 15.250. Essa é uma sugestão de vocês, não é isso? Sugestão, exatamente. Mais 12 parcelas de 3.050 até a chave. E isso tudo depois você faz o saldo financiado, o valor total quanto que dá? 122 mil. É um preço muito legal, né? Exatamente. Pra uma casa, no comente fechado, com tranquilidade, ar puro, segurança, e tudo isso que você imagina, é agora que você vai entrar em contato. Telefone 4582. 6999. Segunda, segunda das 9 às 19 horas, construção e incorporação Miller Empreendimentos, com Antônio Pincinato, esquina com Luiz e José Sereno. Chapi Ecovillers. Lançamento, sucesso, aquela casa fora de São Paulo, próximo, acho que, em Jundiaí, próximo de São Paulo. Próximo de São Paulo, já. 30 minutinhos e você tá lá. É o que você imagina, né? Viver bem é pra você. É isso aí. Tchau, tchau.